Fábio Mixedês, o seu canal no YouTube. Chegou a hora de vivenciar uma atmosfera visual, musical, indescritível. O melhor aniversário do ano. Vem a cantar os parabéns para o maior DJ do Norte. Para o maior DJ do Norte. DJ Allison New Age. New Age. Algo sensorial, jamais visto, com várias surpresas e atrações. 3 de fevereiro, na Via Show. Esse B-Day ficará na história. Não perca. Ixi! Acabou! O tempo não quis ajudar. Culpa minha em me apaixonar. Agora estou só, vou contar. Uma história linda, mas uma história. Arrepia tudo, não tem jeito, mano. Bora fazer assim, Jovem. Calma, eu cheguei, eu cheguei, eu cheguei. Calma, eu cheguei, eu cheguei. No meio da noite, te ligo pra saber como estás. Ainda pensa em mim, não deixou de limpar, ninguém vai entender. Se eu conto esse estou... É a padrinha do ar, Natalinho! Não se sofrer... Vai! Esquece! Esquece! Lá vai! Lá vai, fogo! 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 Brota na treta, novinha, pega a visão. Puta daninha, vou chegar boladão. Menos de um minuto, vou te levar ao céu. Vou te catupar e fazer o Waddlewell. Waddlewell, 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 Waddlewell. Primeiro tu regola, depois senta no... Disseram que o teu amigo tá parado. Dá um abraço no teu amigo que levou chifre. Mas que em 2024 ele vai fazer maior sucesso, meu irmão. Ele tá ligado! Quem fica parado vai levar um... Quem fica parado vai levar um... Vai levar um tá ligado. O New Age tá tocando, pininho. Quem fica parado. O El Suque tá tocando, pininho. Quem fica parado. Mostra que tu é doido. Mostra que tu é corpo. 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 Menino tá com o pacote. Dentro da mala. Montando forte. Dentro da sala. Pico se morde. Porque os cara. Vá todo dia com as cultas à vontade. Vem mulher que não depende de homem. Problema delas. Um brinete que depende. Subo baixo, posto nelas. Essa é minha vida. Tem várias amigas. Que não liga de grande. DJ Josué. É de pome. Esse é ele de sol. Toda delicada. Com o sábado ela voltando. O da maçã. No instagram nasceu 15. Crise. Lá vai fogo. Então fogo no parque. 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 Pega o toro. Pega o toro. Pega o toro. Ai muleque doido Hai. Vai muleque doido NaNo. Ai Muleque doido NaNo. Tararam. Vai no caqueado, caqueado, caqueado Vai no caqueado, o showman O showman que tá tocando, o rock tá desquiado Moleque doido, mostra como é que faz É moleque doido, mostra como é que faz Acha como é que é, mostra como é que faz DJ DJ Brabo, vô Sal, sal, faz cara de mal Sal, sal, faz cara de mal Bora no caqueado, bora no caqueado Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá Vai dançando, vai dançando, vai dançando, vai dançando Dança, 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 dança Vai moleque doido, vai moleca doida Vai moleque doido, vai moleca doida Só um cuzão, só um cabelão Segue o cuzão, vai no cabelão Só um cuzão, só um cabelão Vai, só um cuzão Olha o cabelão, bora, bora Só um cuzão, só um cuzão Só um cuzão Vem pro ninho do águia Vem pro ninho do águia A nossa galera não tem frescura É do live, a nossa cúpula O Juninho e o Elson fazenda de tensão Junto com o David Simendinho, pressão Vem pro ninho do águia Vem pro ninho do águia Esse live é uma loucura Quem comanda a curtição é a nossa cúpula Entre na sua viagem E a cúpula chegou! E a cúpula chegou! Super, super, super furacão Arrasta, arrasta, arrasta a multidão Super, super, super furacão Super, equipe super furacão Gangue doel Você me perdeu e agora chora Vai, vai, meu amor Chegou a hora, eu aprendi Já te esqueci Não quero mais você Vou encontrar um novo amor Estou cansada de sofrer TecnoMachine aí? TecnoMachine! TecnoMachine! É muito difícil da gente fazer essa virada de ano E não lembrar do super pop que realmente projetou o meu sucesso Até porque eu faço parte também dessa família E jamais a gente deve esquecer Das nossas gerações E o pop Não tenho dúvida alguma Que tem um pedacinho do chão bem lá Tem! Mas agora a pedida é assim A sexta, sábado, domingo E segunda-feira É pop É pop na feia Sexta, sábado, domingo E segunda-feira E aí, papo é esse? O pop toca qualquer dia da semana, bro! É pop! Gente, vamos reduzir o som Vamos deixar bem maneiro Para a gente tentar levar mais Um pouquinho mais A nossa festa hoje aqui não é um ratô É a primeira de dois mil e vinte e quatro! Alô, Anderson! Felipe Lopes! Padre Aval! Alessandra, Edivana Meu amigo Ciro da TJ Cadê o Ciroque? Daqui a pouquinho a gente bota o sonzão do Ciroque pra tocar, viu, mano? Aquele sentimento Orgulho de mucu Tudo certo, José? Não levou nada Só atrapalhou A nossa história chegou ao fim Também confesso que sinto em mim, baby A saudade que me falou Ainda tenho o seu nome em mim Também tenho o seu nome em mim Escrito numa tatuagem de amor Junto está-se o nome, amém Ainda tenho o seu nome em mim Também tenho o seu nome em mim Escrito numa tatuagem O cara vai trabalhar amanhã Ele diz assim, porra, eu vou no show do show ver Será que eu bebo ou não bebo? Eu bebo ou não bebo? Aí ele toca, vai! Meu aninho Anderson Cosmo Por onde eu vou? Por onde eu vou? Brilho do Brasil Alô, meu aninho? Alô, meu aninho? Por onde eu vou? Penso em você Não aguento mais Viver assim A noite de gato Copete! Encontrei Meu amor Esquece, esquece Dá pra te esquecer Vou como zizor O poderoso cobra Encontrar Encontrar você Com o DJ Juninho Consagrado Vou como zizor Eu te juro não deu Você me enganou Me deixou triste Sinto muito E a galera caça risco O meu mundo Para rir o quê? Você só me fez sofrer Para pane o quê? Boca de peixe! Acabou Não deixa que abaixa o meu! Jurei nunca te perdoar Mas agora me deparo Que sentado a repensar Lutei pra te esquecer Mas perdi a luta Pois não quer ser Alô, o bumbum! O bumbum de alho! Contigo eu fui feliz Mas você estragou tudo E a galera do Ducano Futebol Clube! Show! Mas do teu amor Eu quero o bicho E eu estou disposto A esquecer tudo I love you Foi o que você falou pra mim Depois de um sonho De um sonho ruim Eu sempre brindei meu coração Pra não se apaixonar Alô, pãozinho Alô, pãozinho Alô, Débora Spike e Carol Demônio do Alô, El E a Loura Pedrinho Conselhador Vai ser tua pedido agora Vai ser tua pedido agora Viu? Mas veio você Me deixou em segredo Me desamou Cadê a lã? Cadê a lã? Cadê a lã? Mas veio você Alô, GG Quem tá solteiro O sol da lã? Que ela Eu tô Na tua E eu amo você Podem me prender Pelo que vou fazer Mas tudo bem Se conquistar você Não, não, não Ei, ei, ô, ô, ô Ei, ei, ô, ô Ei, ei, ô, ô Ei, ei, ei Banda 007 Ei, ei, ô, ô Ei, ei, ô, ô Quem é que lembra dessa aqui, mochegueiro? Quem é, quem é, quem é, quem é? Com teus olhos Nos meus olhos Eu vi o som da tua voz Dizendo que te arrepender Não está sendo fácil Tá difícil não chorar Quando vejo nossas fotos No meu celular Alô, Bonique Primeira vez Eu só penso em nós Por favor, não desligue agora Quem é que tá solteiro hoje aí? Canta, vai Eu estou Em mim Tô sofrendo Querendo os seus bens Coragem O homem do Detran Tá aqui Qualquer coisa Eu não vivo sem você Tá bom, por favor, não? Eu amo Eu te amo Eu te amo Eu não vivo sem você Eu não vivo sem você Não depende de você Não depende de mim Te perdoa Porque eu te amo Eu não vivo sem você Banda 007 Eu quero ver você dançar Vem pra Cajel Vamos dar show Depois de São Miguel O Mosqueiro tá viajando Vai, Bonique! Toma Toma, toma, toma Ai, 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 ai Bora, Alessandro Bora, Madriah Val Eu quero ver você dançar Tchau, 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 tchau Eu fiz um pé Tô vendendo a grama da verdinha um real Eu fiz um pé Lá no meu quintal Tô vendendo a grama da verdinha um real Minha mãe já perguntou O meu pai já perguntou A minha avó já perguntou Que planta é essa, meu amor? Minha mãe já perguntou O meu pai já perguntou A minha avó já perguntou Que plantinha é essa, meu amor? Coisas da vida Cara de braba que mina maluca Já bateu na minha cara Por causa das vagabunda Ela é folgada E às vezes ela suta Me mandou embora de casa E me mandou morar na rua Daquele jeito! Eu rezo por você que não pode postar Uma foto com um amante Se não vai babar E se alguém descobrir aquele caso lá Que só dia de semana vem te visitar Você vive querendo o que não pode ter Deus não destrói uma família pra agradar você E de uma vez por todas tentar entender Zero um sempre foi ela Zero dois você Então Fura a olho, o que que é? Bora Tiaguinho! Hoje eu vou cair pra pista Avisa minha mina que eu vou chegar mais tarde É E se correr tudo bem Quero dizer que os garotos do Red Estão fechados com o showbiz Cada um rolé no morro Se quer dar um rolé Eu vou te apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro Tu já sabe qual é O complexo da pé é o verdadeiro puteiro Vamos prontos! Que tá tudo bom, 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 bom Cheiro de perfume bom Tu tá legal, cheiro de marala boa Tu tá legal, várias malandras jogando Tu tá legal, os amigos faturando Tu tá legal É o Bartes, não adianta É o Bartes, não adianta É o Bartes Quem vai beber hoje? Hoje eu vou pro rolê Hoje eu vou beber Hoje eu vou ficar loucão Hoje eu não quero voltar Pra minha casa, não Hoje eu vou beber Hoje eu vou ficar loucão Hoje eu não quero voltar Pra minha casa não Pra minha casa não Pra minha casa não Hoje eu vou virar A última vez que eu toquei aqui no El Raton A galera balançou tudo isso aqui Atenção, atenção, atenção Showbiz! Sinto o frio na barriga Tudo isso me lembra a cena de um filme O instinto selvagem que invade a sensação Sai do chão! Sinto o frio na barriga Tudo isso me lembra a cena de um filme O instinto selvagem que invade a sensação De perigo nos define Celeste divino merece um erro No seu corpo mensagem sublime Esse é o nosso destino O sonho ainda existe o céu e até a luz E doida, caralho! E doida! E doida! E doida! Vai, 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 vai Vai, vai, vai Showbiz! Deixa o batido, vai! Show! Divas! Quem acredita que 2024 vai ser melhor que 2023? Bota um bracinho pra cima! Torcida do Papão! Torcida do Leão! 3, 2, 1... Vamos aos comentários! Vem, vai, vai! Vamos aos comentários! Vamos aos comentários! Eu posso crescer também do meu irmãozinho Mauro da Resenha, cadê ele, cadê ele? Cadê ele? E Mauro! Neto Braga, meu irmão também! одним-o byva high Faz isso até desvorejo Isso é triste, só de dubózinho Queca no talentinho quebra de ladinho Queca no talentinho quebra de ladinho E quebra de ladinho Queca no talentinho quebra de ladinho Queca no talentinho quebra de ladinho Flexona, flexona, flexona As novinhas da caiola Tô na onda embraçada O credor da brecadeira Que fica o travinho na quebrada O balão já tá aceso E eu já tô bem queijo Brecadeira do momento Virou o quê? Virou foi rave, foi rave, foi rave, foi rave Alô, barbubilhão Segura, segura, segura Ó Uma lista branca Outra lista azul Se tem no paixão, não tem que ter no remo Quase o DJ não acompanha a batida Remo E dali, dali, segura Segura, segura, segura Segura, segura, digaçada, vai Chumetador Toma trompete, vai, meu chumetador Eu quero original, papai Por favor, vai E aí, babubilhão É o ratão, deixa eu ver, viu, bebê Mas só chega mais Chino aqui Só chega mais O rei dos periquitinhos, o homem é forte, viu? O que que ela quer? O que que ela quer? O novinha quer sentar com os cria Pé de putaria Então vou te dar Toma, toma, toma Vem! Moreninho, satisfazia, morenoquim Então vem! Moreninho, satisfazia, morenoquim Vem! Moreninho, satisfazia, morenoquim 15 minutos Vou te sentar, faço você se iludir Vem, moreninho, vem Vem, vem, vem Vem, moreninho Vem, vem jogando gostosinho pra mim Já faz um tempo que eu tô afim Tu já falou que tu me quer também Não vai ter ninguém pra nos atrapalhar Hoje é aniversário da nossa moreninha De ouro Ano Paula Paulo Carvalho Hoje a cama vai tremer O que a gente vai fazer Só eu e você Altas loucorinhas pra te enlouquecer Calma, amor, vai! Hoje a cama vai tremer Oh, 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 oh E a gente vai fazer disso Oh, 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 oh Me apaixonei por uma menina que tem um metro e sessenta e uma tatuagem do seu ex Ela é do tipo que a família basta encosta nela uma vez Vem, moreninho, vem, vem, vem E me viciei Agora eu tô apaixonado Olha onde eu entrei Todo dia eu quero pegar ela Não consegui dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Gegê é quem te pega Ela é quem te pega Olha só você Depois de me perder Veja só você Esquece tudo hein Anderson Você não quis ouvir Você não quis saber Que se fez do meu amor no baixo trateado Quem é da antiga vai cantar no meu rancor Hoje é você quem está sofrendo o amor Hoje sou eu quem não te quer O meu coração Você pode fazer o que quiser Quem tem coração, levanta a mão! Isso! Isso é show! Onde está o meu amor? Que eu preciso encontrar outra vez Pra voltar a ser feliz Eu preciso te encontrar outra vez Não quero mais passar o meu olhar Pelo salão, meu bem Se Deus puder me ouvir E vai trazer você Pra mim outra vez Eu fiz o meu coração E pedi ao Senhor Que traga de volta O meu amor Pra mim outra vez Se Deus puder me ouvir Vai trazer você Vai trazer você Sim, sim Imagina o amor Por que brigamos tanto Querida, a gente tem que se entender Te liga, pai Te liga, pai Me venha ser Ceará da chapa No pistão O Netinho Brancão Arlen Fernandes Henrique Orelha Nery Tell Os calça-risco do Juruda Por que você fez assim? E me enganou e só fez me contigo Foi uma noite de amor E me entreguei a você Agora você não liga pra mim Me faz não entender Que eu te quero e me apaixonei sem saber Na fonte dos seus olhos No seu beijo molhado Vou matar minha sede Me embala nos seus braços Faça-me sonhar Me leva pro seu colo Pode me eninar Me cubra de carinho Pra cessar meu frio Fala em meus ouvidos Me causa arrepios Alesa meus cabelos Tira o meu medo Conta sua vida Sem guardar segredo Tudo entre a gente Pode acontecer Um amor por toda a vida Ou um momento de prazer Sem lugar, sem tempo e hora A escolha é sua Te ama luz do sol ou em noite de lua Alô Piranha no passinho Vem, te atraio com meus olhos Sou sua armadinha DJ Dave Sumota Garotinho bom lá do hobby Posso te apanhar Bicho, o cara tá quase arrumando Aí o somê toca essa música E a galera fica doida Menina, se você quiser Quiser casar comigo Ser minha mulher Eu juro vou te dar um mundo de emoção Encher de muito amor Esse é o melão do demônio O rei das meninas Parar com essa vida louca De arranjar vinheta Esquenta, depois a gente chegar Na bolsa Vou arranjar mais tempo Pra fazer carinho Na minha menina Showman Menina linda Tu és um botão em flor Desabrochando Copics O melhor que tá tendo Deixa eu ver assim de baixo E eu um fruto Já colhido Quase murcho Vou renascer a sombra Do teu esplendor Menina, se você quiser Quiser casar comigo Ser minha mulher Vou arranjar mais tempo Pra fazer carinho Em você Menina Menina linda Tu és um botão em flor Desabrochando Para a vida E para o amor E eu um fruto Já colhido Quase murcho Deixa eu ver Vou renascer a sombra Do teu esplendor Ele disse, deixa eu ver Eu duvido tu tocar que é ela Vai Vem me ensinar Como se amar Vem me fazer Felipe Lopes Ele só lembra da ex O Bial Clenor Diz pra mim que eu Te deixo louca Te desejo Meu amor Quero você Num longo beijo Diz pra mim que eu Te deixo louca Te desejo Meu amor Quero você Num longo beijo Esse amor Amor e loucura Amor e loucura Amor, amor Amor e loucura Amor, amor Amor e loucura Amor, amor Amor Por que me tratas assim? Ama ela, pai. Não pode ser fake. Tudo é realidade. Já que tudo acabou É melhor desistir de mim Cansei de sofrer Quero um companheiro que me leve Franquini, o GDP, o JPPH, o Ronaldinho na tropa do Duqueiro Camarote, essa galera é foda, hein? Minha madrinha, a Eduarda Bonanza, o Anderson também Marinha Val! E o quê? Mas eu vou superar a dor E você deixou aqui dentro de mim Por que todos os dias eu vou respirar O pouco desta ilusão Dentro do coração E vou superar a dor Espera no Pix, rompendo fronteiras Direto de Margarina Pra você, meu amigo, o Superman E o Nilk, a Monique, o Quiquinho Lorena, é Lorena, né? E o Presidente Paniguel Tento te abraçar Mas você não quer Não sei por que você mudou Nem o seu olhar Nada é igual Quando eu te conheci Mas sei que eu vou lutar Pra te reconquistar Ela vai, 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 vai Ela só quer evitar de amar Quer separar você de mim Pessoal A festa tá bonita, tá gostosa Mas a gente tem horários E é desde ontem que eu tô sofrendo com tudo isso Mas a gente fica com gostinho de quero mais sempre E eu quero tocar, quero tocar, quero tocar Fala, meu sargento, a gente Obrigado, mosquero, obrigado mesmo Somente gratidão, bebê Vim você passar Minha paixão, você não voltou Coração falou Que você, só você é Meu grande amor Esperei você Esperei você voltar Minha paixão, você não voltou Coração ficou na triste solidão Se o quê? Se o quê? Minha paixão, você não voltou 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 Minha paixão, você não voltou